Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os estilos de balé Então você sabia que existe mais de um estilo de balé? Eu, por exemplo, não sabia Então hoje você vai aprender quais são esses estilos Beleza? Então deixa de lado um pouquinho aí Seu Instagram, seu TikTok, seu Free Fire, seu Fortnite E presta um pouquinho de atenção na aula Beleza? E vamos ver que no final tem o desafio Vamos ver quem é que vai conseguir fazer esse desafio, meu filho Vamos para a aula! Fala, aluninhos, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje nós vamos dançar balé Sim, vamos dançar até brincadeiras à parte Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os estilos de balé A aula voltada para os alunos dos sétimos anos do ensino fundamental anos finais E para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Silvio Homero Beleza? A minha foto está ali Na foto está tudo bonitão, aqui no vídeo está com o cabelo desengranhado Qual habilidade? Qual a habilidade que queremos trabalhar hoje? Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação das danças clássicas e modernas No nosso caso aqui é dança clássica Reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas Então aqui é a nossa habilidade da nossa aula Vamos lá Você sabe quais tipos de balé existem? Sabe? Sim ou não? Eu vou ser sincero Antes de eu montar a aula, antes de estudar sobre a aula Para mim balé era tudo igual Era tudo igual Porém, todavia, contudo Agora eu aprendi que tem mais de um estilo de balé Sim, mais de um estilo de balé E eu não sabia, eu aprendi agora E vou passar essa informação para vocês Que eu aprendi que existe mais de um tipo Na verdade são três Existem três tipos Então vamos lá O balé romântico Para mim existia apenas esse Seria o balé romântico Vamos lá O que seria o balé romântico? O balé romântico se realiza através de movimentos formais E posições de braços e pés e corpos projetados Que nem está na imagem Permitindo que o bailarino se mova com agilidade Tendo velocidade Leveza, controle e graciosidade Isso para mim é a característica maior que tem do balé Leveza, controle e graciosidade Isso daí é uma característica fortíssima na dança do balé Foi no balé romântico que se começou a verticalizar os bailarinos Sugerindo que eles flutuassem E foram trabalhados e acrescentados os saltos também para as bailarinas Que eles pulam, né? Eles pulam tão alto assim Que realmente parece que eles não pesam nada Mas aí também você vai ver o músculo O corpo dos bailarinos e das bailarinas É puro músculo Se você olhar a perna aqui do bailarino É músculo puro, não tem gordura nenhuma A gente consegue ver todo o quadríceps dele Que é o músculo da perna ali Então da coxa dele Você consegue ver o desenho certinho do quadríceps dele Porque eles são muito musculosos E muito fortes E por isso que eles conseguem dar aqueles passos Que voam, parece que estão voando O balé romântico Continuando aqui O balé romântico Usualmente apresenta histórias da literatura romântica E com isso Traz para as cenas seres encantados Como fadas, por exemplo Isso, geralmente No caso, você vai assistir alguma apresentação de balé Que é o romântico Você vê que as características das bailarinas Elas sempre são seres encantados Essas coisas que a gente vê na imagem ali Está bem romântico o rapaz Ajoelhado E você vê que ele nem ajoelha de uma forma convencional Até a forma dele ajoelhar é totalmente diferente E o dela também É uma forma bem mais expressiva Porque se ele se ajoelhar de uma forma normal Não vai passar a mesma impressão De que se ajoelhar dessa forma E ela também Se ela ficasse em pé normal Só desse a mão Não ia passar a mesma forma Olha a posição do pé Das duas pernas e do pé dela E ela não faz só assim Deixar a outra mão curta Ela abre a outra mão Para ocupar bem o espaço do palco A bailarina no balé romântico A bailarina é a personagem principal Sempre romântica Delicada Leve e graciosa E o homem sempre será o cavaleiro acompanhante Nas histórias O amor é intenso E muitas vezes inalcançável Que nem por exemplo Romeu e Julieta Será geralmente contado em paisagens Como campos e florestas Nesta imagem aqui Tem uma paisagem desenhada Aparentemente tem algumas pedras E parece que tem uma torre ali ao fundo Bem do lado dela Aparentemente tem uma torre É feita para se ter uma bailarina Num papel principal E solistas Tendo verdadeiro destaque De forma que o corpo de balé Está no plano de fundo Ou seja, vai ter a bailarina principal Vão ter outros bailarinos, claro Mas tem aquela principal Ela que vai ser todo o destaque Da peça Da peça Que no caso é a apresentação de dança Então Esse daqui é o balé romântico Que para mim existia apenas esse Vamos ver agora os outros Que tem algumas diferenças Antes disso, vamos lá Movimentos do balé romântico Passos de elevação É sustentação E as pontas dos pés Encostados no chão Foram incorporados à dança Usando-se muitas vezes Fios invisíveis Que sustentavam a bailarina Ou seja No início Eles eram segurados Por um Por fio Que nem sabe aqueles fios Que está vendo um show Assim Aí a pessoa sai voando Assim Porque tem um fio invisível Você não consegue ver Por causa dos jogos de luzes Você não consegue ver Que tem um fio ali Mas claro A pessoa não vai sair voando Ela tem um fio segurando ela Com isso A sapatilha de ponta Finalmente foi incorporada A dança clássica É Mary Taglione Foi reconhecida Como a primeira bailarina A usá-la Mary Taglione Taglione Muito bem Vamos lá Outro tipo de balé Que seria o balé De ação Jean-Georges Nové Nové Que é François Nové Que é um estilo Balé de ação Sua ideia Era trazer A expressividade A dança Através da Pantomina Utilizando mãos Braços E gestos faciais Para sensibilizar E emocionar Com mais clareza E força Nové Ensinou seus bailarinos A irem às ruas Buscar inspiração No povo No convívio Do dia a dia Da rua Dos mercados As oficinas E não a copiar Gestos da nobreza Aproximando-se Assim De interpretações Da realidade Está escrito errado Interpretariedade Não Está escrito errado O balé de ação É o conjunto De coreografias Querendo contar Uma história Então quando a gente Lê assim Balé de ação Pensa que vai ter luta Opa Vai ter luta Dessa dança Não Ação Referente Ao que As expressões Faciais Porque geralmente Era todas umas expressões Assim Café com leite Sem sal Sem açúcar E a partir desse balé De ação Então começou a ter expressão O bailarino começou a mostrar Uma expressão Que antes não tinha O balé clássico O balé clássico Apresenta variações Conforme a origem Dos bailarinos Pois o balé Sofreu influências Italiana Francesa E russa Isso fez com que Cada país Desenvolvesse Algumas técnicas Exclusivas Que resultam Em diferenças Na forma Como são executados Os passos Atualmente A maioria das escolas De balé Segue o estilo clássico Liderado pelo italiano Carlo Blases Conhecido muito Como pai do balé Então O balé clássico Que é isso que a gente Está vendo na imagem Aqui Era na verdade Assim Eu pensava muito Que era o romântico Que a gente conhecia mais Mas é o clássico Que é Mais difundido Vamos dizer assim Mas eles são muito parecidos Muito parecidos É uma diferença mínima Entre um e outro Assim Então claro Existem as suas variações Mais para nós Pessoas leigas Porque eu sou leigo Também no assunto balé Eu não sou um experto Eu não sou dançarino de balé Não sou um estudioso de balé Eu aprendi aqui Um pouquinho Sobre o balé Para poder Passar para vocês Claro que tem Muito mais informações Mas pelo que eu Pude acompanhar Em todas essas aulas Que eu fui montando Sobre o balé Você percebe Que as diferenças Entre esses três estilos O romântico De ação E o clássico As diferenças São mínimas São mínimas Então Para nós leigos Na hora que a gente vai assistir A gente não consegue diferenciar Agora quem é especialista No assunto Já consegue perceber Essas diferenças Beleza Então O mais importante aqui É que a gente saiba Que existe mais do que um estilo Que é O balé romântico O de ação E o clássico O que a gente consegue diferenciar É o de ação Que mostra bem As expressões Se você pega o clássico Aqui Você vê que a expressão É uma expressão Meia Como a gente diz Blazer Que é uma expressão Assim Que não Não fala nada Com nada É diferente De uma expressão Gostar lá rindo Estar com raiva E por aí vai Ok Qual dos estilos De dança clássica Você mais se identificou Dessas três Romântico Ação Ou clássico Qual você gostou mais Eu claro No meu caso Eu gostei mais Do de ação Gosto mais Do de ação Gosto muito mais Principalmente Por causa das expressões Você mostrar a expressão Facial É a melhor coisa Do que ficar aquela expressão Do que não ter expressão Na verdade Essa é a realidade O meu é ação E o de vocês Comenta aí Comenta aí Comenta aí Meu filho Corta pra vida Agora é um desafio Não é uma atividade É um desafio Porque é um desafio Você pode fazê-lo Ou não Principalmente Eu sei que A molecada Os meninos Não vão querer fazer Nem a pau Se fizer Olha Eu vou dar parabéns Porque É bem difícil Querer fazer Porque que nem no meu caso Quando eu tinha Idade de vocês Também Eu falava assim Ah, balé é coisa de mulher Não é de homem Aí depois que a gente estuda A gente vê que homem também Tem bailarinos Tem bailarinos muito importantes Até brasileiros Mas claro É uma dança Que tem muito mais mulheres Do que homens Isso é fato Não tem como negar Tudo bem Então vamos lá Qual que é esse desafio Aí você vai postar uma foto Desenho Ou vídeo Eu prefiro uma foto Ou um vídeo Desenho Já te dá mais Claro A não ser que você Consiga desenhar muito bem Mas acho que melhor Uma foto Ou um vídeo Experimentando Andar Utilizando A meia ponta Explorando giros Diagonais Explorando o espaço Movimentado Os braços E seu corpo Em direções diferentes Na verdade assim Para simplificar Tenta ficar só em pé Na pontinha do pé Igual que elas estão ali Não precisa Dar um giro Nem nada assim Porque esse desafio Foi elaborado Pelo centro de mídias Para os professores Do centro de mídias Mas assim Para facilitar Tenta ficar ali Na pontinha do pé Que nem eles têm Vê se você consegue Tipo Sabe o Michael Jackson Quando ele fazia uma walker Assim Aí ele ficava no final Ele ficava na pontinha do pé Tenta fazer isso daí Para ver se consegue Se conseguir É tirar uma foto Ou um vídeo Mostrando lá Você consegue ficar 5, 10, 15, 20 segundos É difícil É bem difícil Não é fácil não E para finalizar O que nós aprendemos hoje Identificamos Olha essa é duas vezes A letra I Identificamos e analisamos Diferentes formas de expressão Da dança clássica Conhecemos e apreciamos Composições da dança De artistas da dança clássica Do balé Sabemos a diferença Entre os estilos Da dança clássica Lembra Dança clássica Balé Dança clássica Balé Que agora tem São três estilos Romântico Ação E clássico Balé A dança clássica É o balé Que também pode ser clássico Tanto clássico Clássico É isso aí então Para quem ficou até o final Não esquece de dar aquela curtida No vídeo Para ajudar o professor E se não é inscrito no canal Se inscreve aí Para dar aquela força Beleza Então Essa semana a gente não tem atividade Apenas A nossa aula expositiva Que você já tem bastante atividade E tem muita gente Com atividade em atraso ainda A câmera até tremeu Quando falou Atividade em atraso Não sei Beleza Então é isso Até a nossa próxima aula Um beijão a todos Seja Fui Tchau Transcrição e Legendas ETC FILMES Obrigado.